Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Isso aí, eu, Caio. O vídeo de agora é uma OCP, mas eu não tenho certeza se eu classifico ela como uma OCP, porque ela vai ser bem fora, assim, do normal de uma OCP. Tá que todo vídeo de OCP é bem bizarro, mas... Eu acho que isso aqui é mais sem sigla do que OCP, mas eu vou colocar a sigla OCP, que é a Oficina de Criação de Personagem. Porque eu não sei, eu vou colocar. E o tema é o que tá no título do vídeo, é um tema que eu tava pensando recentemente, que é a Sociedade Tutelar, ou a Sociedade Tutorial. Eu fiquei na dúvida, na verdade, se eu falava tutelar, tutorial, ou alguma coisa parecida com isso. Bom, de tutela, Cidade Tutela. Eu vou explicar no meio do vídeo, mas... Realmente fiquei com dúvida sobre como aplicar essa palavra. Então eu joguei tutelar, mas eu fico com uma sonoridade estranha. Mas vai tutelar mesmo. E a financeirização da vida. O que eu quero dizer com esse tema estranho que eu vou debater aqui nessa OCP, ou nesse vídeo, que eu chamo de OCP. Mas é vídeo. Mas é isso. Enfim, quero dizer o seguinte. Quando a gente se organiza socialmente, a gente se organiza entre pares, entre semelhantes, e indiretamente e diretamente, a gente tem sempre uma espécie de ponto de fuga, ou liderança, ou referência. Isso no sentido de pai, de líder, de chefe, de pessoa que assume uma responsabilidade de cuidar, de prover, de guardar, de zelar pelo outro. Pensando em núcleos familiares, o seu pai é o seu tutor. Ou aquele que te protege. Uma relação tutelar é uma relação de submissão, em certo sentido, de supressão, em certo sentido. Porque você tem uma espécie de poder menor, digamos. Você tem menos potência do que o tutor. Por exemplo, uma família é fácil de entender que seu pai tem maior liberdade para administrar o dinheiro, para dizer onde você vai morar, para dizer o que você tem que comer, para dizer o que você tem que vestir. Uma sociedade tutelar, ela é meio que o macro disso. Onde você não tem um pai, mas você tem pessoas em funções específicas, ou organizações específicas com a conglomerado de pessoas, que fazem exatamente isso que um pai faz. Ele zela pela realidade. Ele zela pelas estruturas sociais. Que são, de fato, as instituições da sociedade. Por exemplo, a relação tutelar é uma relação de diferença de poder e de hierarquia, na base da base. Então, você tem uma relação tutelar quando você estabelece uma troca ou um contrato onde você tem submissão, ou seja, menos força e mais necessidade do outro do que ele de você. Vou colocar um exemplo bem simples. Você não faz o seu próprio sapato. Então, quer dizer que, para você ter um sapato, você é tutelado e você precisa do sapateiro, ou da fábrica, ou da empresa. Antigamente era sapateiro. Hoje em dia é fábrica, hoje em dia é corporação. Porque é uma corporação. Então, a corporação ou o sapateiro tem um poder sobre você. O poder de... Ele provê para você um item, uma necessidade que você não consegue sozinho. Você, por exemplo, é tutelado pela natureza. Você não pode criar comida do nada. Você não pode criar água do nada. Você não pode criar ar do nada. Então, a natureza é seu tutor. A natureza é seu tutor. Ela te tutora. Ela te dá calor, literalmente. Ela te dá vida. Ela te dá energia e mantimentos. O mínimo para que você se formalize como um indivíduo vivo orgânico. Então, você é tutelado pelo meio. Sabe que sentido? A sociedade também é tutelar. Por quê? Porque ela replica a natureza. Então, você tem uma diferença de hierarquia, uma diferença de poder em entes sociais. Você pode andar lado a lado e anular essa tutela por uma tutela neutra. Ou ela pode ser uma tutela positiva, onde você tem uma generosidade nas relações. Por exemplo, o sapateiro fala. Ah, eu tenho aqui o que eu preciso. Eu não preciso de nada de você. Eu te dou o sapato de graça. Então, é uma tutela positiva. Você não dá nada em troca. Ou você necessita de alguma coisa. O cara tem alguma coisa sobrando. Ele te oferece de graça. Se você tiver uma tutela negativa. Ou você tem uma tutela de chantagem. Uma tutela onde, ó. Para você comprar o sapato. Você vai ter que me dar. Sei lá. Meio quilo de arroz. Ou meio quilo de feijão. Eu posso não necessitar disso. Eu posso, literalmente, já ter esse tipo de mantimento. Mas, eu estou fazendo uma barganha. Uma barganha de valores. A pegada é. Todo mundo necessita de alguma coisa. Então, a sociedade é feita de vários tutores. Por exemplo, se você é um agricultor. E o cara precisa de feijão. E você precisa do sapato. É uma troca equivalente. Então, a tutoria é neutra. Embora tenha barganha. A negatividade não é exercida. A negatividade só é exercida quando um dos lados lucra com a relação. Digamos que o sapateiro já tenha o que ele precisa de mantimento. E você precisa do sapato. Porque você não tem o sapato de maneira alguma. E você não sabe fazer. E você não tem o domínio da técnica. Você não é a pessoa capaz de fazer isso. Mas você é capaz de plantar. O que acontece é. Se o sapateiro lucra. Ele meio que ganha um poder a massa sobre você. Ele tem uma vantagem sobre você. Aí é uma tutela negativa. Onde o tutor está acumulando vantagens. Não necessariamente indevidas. Mas de acordo com o acordo do trato social. De acordo com o contrato social. Onde a tutela acumula poder. Acumula poder no sentido específico. Pode ser de dinheiro. Pode ser alimento. Pode ser de renome. Pode ser intelectual. E eu vou dizer aqui. Todo professor é um tutor. Porque ele é o cara que tem a vantagem. Ele é o cara que, na barganha, é o cara que tem hierarquia superior. Então ele tem mais poder do que o aluno. O aluno é submisso. Ele é punido. Ele é gerenciado. Ele é domesticado. Adestrado. Por notas. Por costumes. Por rigores epistêmicos. Por rigores de ensino. Por tradições, digamos, pedagógicas. Por tradições sociais. Então a sociedade funciona nessa busca do equilíbrio. Mas nessa busca do equilíbrio que sempre está desbalanceada. Onde sempre tem alguém que tem a posse. O acúmulo. E esse acúmulo transborda para as pessoas que precisam de algo. Então a sociedade da tutela. É uma sociedade que busca efetivar a hierarquia. É uma sociedade que busca efetivar o acúmulo em pessoas específicas. Que tem qualidades específicas. Enfim. Que podem transpor essas qualidades para as outras pessoas. Geralmente são qualidades de comércio. De qualidades de troca. Tipo, eu te dou algo. Você me dá algo em troca. Só que nessa troca tem a vantagem do lucro. A financeirização da vida é exatamente quando você tem lucro. Quando as trocas são guiadas e norteadas e desejadas através do lucro. Onde alguém quer lucrar e alguém vai perder. Porque se alguém está lucrando, alguém está perdendo. Ou seja, tem uma relação desequilibrada. A financeirização da vida é o desequilíbrio como ordem. O desequilíbrio como regra. Em uma sociedade tutelar. Onde você tem, por exemplo, com o seu pai. Digamos que o seu pai tem o domínio da posse financeira da casa. Ele resolve gastar em bebida. Gastar em roupa para ele. E você está passando fome. Porque ele é o dono da alimentação também. E ele não distribui a alimentação. Ele faz os seus próprios filhos passarem fome. Porque ele está gastando e tutelando de maneira egoísta. E de maneira lucrativa e acumulativa. Ou seja, ele está financeirizando a vida da família. E sendo egoísta. Enfim, eu já falei as palavras. Mas enfim. Localizando todos os benefícios para ele. E dando migalhas para os filhos. E os filhos são tutelados. O que acontece quando você tem um líder que te tutela de maneira inadequada? Injusta, agressiva, violenta. Pensa num vilarejo. Se o seu líder do vilarejo está fazendo os vilarejos. Os moradores do vilarejo passarem fome. Os villagers passarem fome. E você pode juntar a galera. E falar. Esse cara que é o nosso líder. Que é o gerente. Que administra. Que é o cara que a gente deixou ser o líder. Que é o cara que a gente colocou na posição de líder. Que a gente respeita. Que a gente tem uma submissão. Que a gente reconhece. Está nos usando. O que a gente faz com o líder? Derruba. Porque o líder está maltratando a comunidade. Isso numa sociedade mais ampla. Não numa casa. Mas quando você tem um pai. O que você faz? Se você não. Se digamos que o pai seja muito poderoso. E que não tenha um poder que consiga derrotá-lo. Porque você é criança. Você foge. Você procura ajuda. Você procura uma outra fonte de poder. Para ser equivalente ao poder vigente. Para que o poder vigente. Seja mitigado. Anulado. Combatido. Muitas vezes retirado. Que nada mais é do que depor o poder. O poder vigente. Para que você reinstitua uma relação social. Equilibrada. Saudável. Onde você não mais passe fome. Onde você não mais passe necessidade. Onde você não seja mais agredido. Uma sociedade tutelar. Em amplo aspecto. E não no micro. Mas no macro. Você pode pensar que as instituições vigentes. Por exemplo. A democracia. Como a gente tem segmentação de função. Por exemplo. Alguém faz o sapato. Alguém faz o arroz. Alguém é o eletricista. Alguém fez o plástico. Alguém fez o vidro. A gente tem uma sociedade de interações complexas. De contratos tutelares complexos. E eu preciso das pessoas que trabalham com. Com. Sei lá. Eletricidade. São eletricistas. Para eles fazerem as. As vias de transmissões. Eu preciso das pessoas que trabalham com cabeamento de internet. Eu preciso das pessoas que trabalham com a produção das máquinas. Que fazem. O computador. Que fazem as engenhocas em geral. As tecnologias. Eu preciso dos professores e dos cientistas que criaram isso. Que tutelaram a sociedade através da pesquisa. Eu preciso das pessoas que trabalham na agricultura e no campo. Eu preciso das pessoas que transportam a comida. Eu sou tutelado pela teia. E eu sou parte daqueles que a teia. Eu também sou parte da teia. Então eu tutelo as pessoas. No meu caso específico. Eu sou professor. Então eu sou um dos caras que. Tem um acúmulo específico de informação. De episteme. De alguma carga qualitativa. No meu caso. O conhecimento. E eu transmito para o outro. Ensinando eles os manejos sociais. Os manejos culturais. Os manejos de informação. Que regem a sociedade. Que estruturam as hierarquias. Os saberes. As morais. Enfim. A vida. Em sociedade. Só que eu sou uma teia tutelar. O ponto é. A gente tem o nosso governo. O governo. Ele é um monte. Um conjunto de instituições. Que são empoderadas. Para gerir. Os mecanismos macros da sociedade. E que gerenciam os preços. As trocas de valores. A distribuição dos valores. A distribuição da riqueza. Da igualdade. Da desigualdade. A distribuição da educação. A distribuição do saneamento básico. A distribuição de todos os setores. Que são estatais. Que são comuns. Que são os bens comuns. Que são os bens universais. Que é o mínimo da dignidade humana. Ter acesso a água. Ter acesso a moradia. Ter acesso a energia. Ter acesso a internet. Ter acesso a cultura. Ter acesso a escola. Educação. Ter acesso a saúde. Ter acesso a todos os bens universais. De uma sociedade. Que são os bens básicos. Se o governante. Não tutela você. E não disponibiliza isso. Para a sociedade. Ele está disponibilizando para quem? Está tutelando para quem? Para quem ele está favorecendo? É a pergunta. E como tem a financiarização da vida. Que é aquele esquema de que. Individualmente. A gente quer ser superior. A gente quer acumular coisas. A gente quer, por exemplo. A financiarização intelectual. Que é a financiarização acadêmica. Eu vou ler de 200 livros. Eu vou ver 200 animes. Eu vou me formar em 3 faculdades. Eu vou exercer N profissões. Ou acumular diploma. Ou acumular dinheiro. Eu vou querer ganhar um salário maior. Eu vou querer ser superior ao outro. Eu vou querer, entendeu? Essa hierarquização e financiarização do cotidiano e da vida no indivíduo. Reflete o que acontece no governo. Que é castas. Que é grupelhos. Que é setores. Muitas vezes ínfimos. Muitas vezes minoritários. De porcentagens baixíssimas. Tipo menos de 1% ou 1%. Ou as vezes que utilizam essa financiarização e essa tutela. Esse poder concedido. Para serem não só tutores, mas ditadores. Ou seja, eles concedem-se uma grande gama de poder que não é deles. Porque o poder vem do povo. Vem do comum. Vem daqueles que deixam o tutor ser um tutor. Por exemplo, em uma sala de aula tem 40 alunos. Tem um professor. O que você acha que 40 alunos podem fazer com o professor? Se eles quiserem. 40 alunos. Mas nem que você fosse um professor truncado e forte. Você pode morrer facilmente com 40 alunos. Entendeu? Você é infimamente fraco. Perto de uma maioria ampla. No caso de uma democracia. Como a gente tem uma segmentação profissional. Tipo eu sou padeiro. Eu sou sapateiro. Eu sou eletricista. E esse cara é o governante. Então a gente aliena-se. E deixa o tutor zelar pela nossa vida. E quando o tutor é corrompido. Ou quando a instituição é corrompida. Ou quando os poderes são corrompidos. Ou as instituições em geral. Que são o macro de pessoas. Que gerenciam a sociedade. Exercem essa tutoria. E essa financiarização da vida. Ou seja, criam uma hierarquia com uma casta social. Com uma base nobre de sociedade. Que é a política. Que é benquista. Que obedece a certos mecanismos. E engenhocas e engrenagens específicas. De segmentos sociais específicos. E acaba governando para segmentos sociais específicos. E sendo o tutor. Meio que o tutor generoso. Desses setores específicos. E sendo o ditador. Ou o escravocrata. Ou o chefe. Ou o líder que empurra. De interação ao abismo. Os demais habitantes. Que sustentam o poder desse líder. Que sustentam o poder desse governante. Ou dessa instituição que governa. Dessa organização governante. O poder era alocado em diversos tipos de segmentos. Segmento jurídico. Segmento financeiro. Segmento gerencial. Segmento político em geral. Tem pesos e contrapesos na democracia. O ponto é que a democracia desregulada. Os pesos e contrapesos. A interpretação da constituição. Ou a vigência das leis. É aplicada de maneira corrompida. Digamos. Cooptada. Por interesses. Por visões de poder distorcido. O poder corrompe. O poder aplicado de maneira distorcida. De maneira injusta. De maneira não equitativa. Equidinâmica. De maneira opressiva. Agressiva. Que desonera as pessoas. Que literalmente. Com a pegada. Rouba. Literalmente. Ela suga os recursos. Das pessoas que produzem os recursos. Distribui de maneira completamente arbitrária. E completamente injusta. Deixando a pobreza. E materializando a pobreza. Materializando a indignidade. E materializando o sofrimento na sociedade. Porque a sociedade é tutelada. E a tutela que está gerindo a sociedade. As engrenagens que gerem a sociedade. Elas são distorcidas. No mínimo. No macro. Isso falando da sociedade brasileira atual. A financiarização. É o modo cultural de se querer ser hierarquicamente superior. Ser da religião correta. Da faculdade correta. Da valor moral correto. Do valor epistêmico. Cultural. Em geral. Correto. Ou do melhor. Sabe? Você querer estar no topo. Na verdade não tem topo. Não tem base. Existe uma horizontalidade de relações. Porém. A distorção da tutela. Que nada mais é do que deixar. A mercê do outro. Certas. Potências de gerência. Potências de governo. Sobre os outros. Pode virar. Como eu falei no início do vídeo. Uma gerência positiva. Onde ele oferece justiça. E oferece equidade. E enfim. Dignidade. Pode virar uma justiça injusta. No caso. Que é o contrário. Uma negativa. Onde você propaga desigualdade. Propaga fome. Propaga dor. Sofrimento. Propaga uma cultura educacional enviesada. Onde você não estrutura as pessoas. Para pensarem colaborativamente. Cooperativamente. Mas sim competitivamente. E de controle. Onde elas literalmente aniquilam umas as outras. Para estarem umas em cima das outras. E destroem as coisas. Quando você pensa por exemplo. Na tutela humana sobre o meio ambiente. Você pode pensar numa imagem mental. Pega um líder. Ou um conjunto de líder. Joga eles no topo de uma pirâmide. Pega a base da pirâmide. Que é o povo. E pega um meio ambiente. Que seria. Põe um abismo. E põe um ambiente na beirada do abismo. Um meio ambiente é uma coisa muito extensa. Põe um meio ambiente sendo arremessado. Jogado o abismo abaixo. E essa é a metáfora que você vê. Quando você destrói o ambiente. Você tem uma tutela do humano para o ambiente. Uma transformação. Uma capacidade de transformação. O ambiente se torna submisso. A natureza se torna submissa ao humano. Ela se torna. Ela começa a comer na mão do humano. A gente transforma o meio. E a gente começa a destruir o meio. No abismo. O ponto é. Quando você chegar num ponto. Vai acabar a natureza. Quem que vai estar sendo empurrado? Os humanos. E já é empurrado junto. Porque os humanos estão inseridos dentro da natureza. Você vai empurrando a natureza. Você vai matando o humano junto. Mas chega num ponto. Onde a própria topo da pirâmide. Começa a ruir. E cair abismo abaixo. Então o tutela. Ou o tutor. Ou o ditador. Aquele que era o líder. Ou o chefe. Aquele que estava. Governando. Organizando. Empoderado. Ele vai. Despencar. Uma hora ou outra. Mesmo que ele seja o último a cair. Ele vai cair. Porque não vai ter base mais. A pirâmide só funciona com a base. Sem base não tem pirâmide. Então. Se você tiver uma sociedade horizontal. Que caminha coletivamente. Em direção ao abismo. Também é a mesma coisa. Só que. Eu não sei quem cai primeiro. Quem cai por último. Mas no caso de uma sociedade. Que não caminha. De braços dados. Em direção ao abismo. Sempre tem uma hierarquia de queda. Digamos assim. E a sociedade tutelar. É uma sociedade. Desorganizada. Com financiarização da vida. Ou seja. A alocação de poder. E de. Enfim. Criação de estruturas. Corrompidas. Que buscam. Assim como o indivíduo. O lucro. Ou seja. Organizações que buscam. O domínio do poder. A manutenção do poder. Ou lucro. Em cima do poder. Ou seja. Que buscam. O topo da pirâmide. É a maior quantidade financeira. De carros. De posses. De estudo. Às vezes. Tem acadêmicos. Que estão no topo da pirâmide. E são um poço de ego. O que eles fazem com os menores. Que são pessoas que estão aprendendo. Eles tentam adestrá-las. Menosprezando-as. Querendo que elas se mantenham submissas ao intelecto deles. A cultura em grande parte. Principalmente a cultura ativa. Que é a cultura que propaga-se de maneira muito agressiva. Ela é uma cultura tutelar. Onde você aprende com o outro. Se você não aprender os mesmos meandros de sociabilidade. Você é o que? Jogado abismo abaixo. Você é excluído da sociedade. Por exemplo. Tenta viver sem saber ler. Tenta viver sem saber escrever. Tenta viver vendendo poesia na rua. Tenta viver sendo agricultor. Só para pegar o lado cruel do negócio. Entendeu? Tenta viver sendo sapateiro. Entendeu? Porque é baixa hierarquia na sociedade. Alta hierarquia é juiz. Enfim. Direito em geral. Medicina talvez. Profissões gloriosas. Alguns acadêmicos ali. As pessoas que tem diploma. Díssimo superior. Em geral também. Ou seja. Tem uma pirâmide epistêmica. Uma pirâmide cultural. Que deixa desnivelado. A interação humana. Não só no sentido do campo. A política está inserida também. No sentido de governança. Mas no próprio sentido de interação entre pares. Então. Essa pirâmide tutelativa. Que não está mais no campo da família. Mas está no campo das interações. Entre iguais. Entre semelhantes. Acontece o tempo inteiro. E o sapateiro que queria lucrar em cima do fazendeiro. Do agricultor. Nada mais é do que aquele que tem a posse. E a hegemonia. Enfim. E não distribui de maneira igual o conhecimento. Quer um exemplo disso? Para você passar no vestibular. Você tem que concorrer. Já é uma espécie de tutela. Só quem tem meritocracia e conhecimento específico. Ou seja. Está adequado para adentrar aquilo lá. Consegue receber educação. No caso da educação básica. Que seria, digamos, a base da pirâmide. Que a sociedade funciona assim. A sociedade é tutelar. E ela é financiarizada. Financiarização da vida. Que é a alocação de poder. Mas voltando. Existe isso já no próprio vestibular. Já é um mecanismo de meritocracia. Arcaico. Arbitrário. Que tira. Dá poder a certas pessoas. De dar poder para outras pessoas. E quando um líder morre. Mesmo que ele não derrube as pessoas no abismo. O outro líder pode, por exemplo, tirar do abismo. Tipo. Alguém protege o meio ambiente. Está puxando para o outro lado. Alguém não protege o meio ambiente. Está empurrando para o lado. Ou seja. Está empurrando em direção ao abismo. Quando você pensa no governo atual do Brasil. Por exemplo. É um regime tutelar ditatorial. Com interesses exclusos específicos. Dando vantagens muito, muito específicas. Para as parcelas específicas da população. Destruindo o meio. Dominando o meio. E o meio social. Eu estou falando. Às vezes sendo populista. Ou seja. Dando migalhas para a população. Para adestrar a população. Para que ela não se rebele. Ou seja. Para que a base continue sendo base. Para que você continue sendo o topo da pirâmide. Ou seja. Estando no limite da glória social. Política, no caso. De poder. Enquanto você distribui. O mínimo do mínimo. Para que a base não desmorone. Seria um populismo. E a financiarização. Nada mais é do que falar. Oh. Você pode ser eu. Quando eu crescer. Ou seja. Trabalhe duro. Trabalhe para mim. Viva. 90. 90 é muito mais. Viva seus 60 anos de vida. Como o meu escravo. Como o meu servo. O sistema tem disso. O sistema é essa pegada. Quem que se torna o outro líder. Quem que se torna o outro mestre do topo da pirâmide. O herdeiro. O herdeiro da casta social. O herdeiro financeiro. O herdeiro intelectual. O herdeiro que já tem o poder. Que é transmitido. Hereditariamente. Para a próxima geração. Porque ele vai ter educação de qualidade. Vai ter empresas. Vai ter domínio de propriedades. Vai ter serviçais. Vai ter a ética. A moral. A cultura. A seu dispor. Porque a sociedade é feita para agradar essa parcela. Para essa parcela ser a bolha que comanda. O que eu quero dizer é. Você pode pensar isso no macro. Como um pai. Que é uma bolha em si mesmo. Ou como filhos prediletos. Ou sei lá. Parcelas da família. Ou no vilarejo. Com líderes. Com castas no vilarejo. A família do líder. Por exemplo. Vive bem. Aí os agricultores podem não viver bem. Você pode pensar isso também. Em relações. Entre poderes pessoais. Específicos. Como talento. Tipo. Esse cara sabe muito bem lidar com madeira. Esse cara sabe muito bem lidar com pedra. Com mármore. Esse aqui é um pintor. Esse aqui é um. Sei lá. Um pedreiro. Esse aqui. Manja bastante de encanamento. Sabe fazer um bom. Uma boa estrutura de. Fluxo de água. Fluxo aquático. Para dar. Dignidade para. Para os dutos. Enfim. Levar a água para onde ele tem que levar. As trocas acontecem. Na troca de contrato. Onde. Eu tenho uma expertise. Eu tenho uma capacidade. Uma segmentação. Específica. Eu contribuo. Para o berço social. Com essa minha potência. Tipo. Por exemplo. Eu sou professor. Eu ensino. Aquele cara ali. Ele é agricultor. Ele cultiva a terra. E temos uma troca. A troca. Ela pode ser negativa. Onde um dos dois tem mais lucro. Eu posso ganhar mais que o agricultor. Eu posso ter uma casa melhor que o agricultor. Eu posso ter um carro. E o agricultor ele é relegado. A tarefa árdua. De plantar dia a dia. A comida. E viver na roça. Ele até pode ser feliz. Vai ver que é. Ele pode ser até mais feliz que o professor em geral. Às vezes acontece. Mas. Num quadro social. De hierarquia. Ele acaba aderindo. A uma desvalorização. Da sua existência. Quer ele. Quer ele. Quer não. Eu posso. Por exemplo. Dar todas as dignidades para o agricultor. O agricultor. Eu vejo igualmente. Igual eu. E tem a mesma possibilidade. Ter uma casa. Ter um carro. Ter uma dignidade. Ou eu posso fazer no sentido. Propositivo mesmo. De tutela agressiva. Onde eu faço o agricultor. Não conseguir cursar a faculdade. Onde eu faço o agricultor. Ser submisso. A minha empresa. Onde eu faço. Sei lá. As pessoas da base da pirâmide. Trabalharem. Isso é capitalismo. Em geral. Isso também é neoliberalismo. Trabalharem e venderem a sua vida. Literalmente. Desgastarem. Morrerem. Literalmente. Para o sistema. E eu sou parte integrante do sistema. E eu sou o topo do sistema. Digamos. Se eu fosse. Eu não sou. Mas. Digamos que eu fosse o presidente. Ou se eu fosse. O cara bilionário. Que é o 0,00 alguma coisa da sociedade. E que adquiro toda a massa financeira. Que é o poder. O poder não é o dinheiro. O poder é o poder em si. O dinheiro ele é só a simbologia. Ele é o símbolo de poder. Mas o poder é a propriedade. O poder é a posse de alguma coisa. A posse de alguma coisa é concedida pela sociedade. Ele pode ser bilionário porque o dinheiro das partes mínimas, os recursos, as riquezas, o trabalho das partes mínimas se alocou de maneira cultural representada por um símbolo que é o financeiro. E esse poder ele dá dignidade, potência para ele, para a sociedade se estruturar de acordo com esse poder. Ou seja, o poder ele cria um próprio universo onde ele possa ser aplicado. E esse universo onde ele é aplicado é construindo coisas, sendo dono de coisas, sendo rei, sendo governador, sendo imperialista, eu não sei, monarca, sendo presidente, sendo primeiro-ministro. Que é uma coisa da democracia. A democracia ela esvazia o lugar de poder. E aí que é a pegada da democracia. A tutela democrática é uma tutela mais esclarecida. Embora eu seja anarquista, eu entendo a democracia. Ela é uma tutela onde tem pesos e contrapesos. Onde você tem instituições que mitigam o poder central. Ou seja, não é uma monarquia de poder absoluto. É um poder que ele é dissolvido entre diversos segmentos da sociedade. Essas sociedades regulam a sociedade. Por exemplo, os poderes jurídicos que tem um monte de coisa que eu não manjo. Tipo, no caso do Brasil, tem o Supremo Tribunal Federal. Tem o TRF4, que eu acho que é o Tribunal Eleitoral. Tem o Tribunal das Varas Específicas dos Estados. Tem as jurisdições, tem a polícia, tem o Senado, tem a Câmara dos Deputados Federais. No caso dos vereadores, o prefeito, os deputados estaduais. Tem segmentações que são representadas por parcelas da sociedade que, teoricamente, deveriam representar a sociedade. Mas são cooptadas no meio do processo e acabam representando segmentos muito ínfimos da sociedade. Ou seja, a tutela que deveria ser harmônica e equidistante, equidinâmica e equilibrada. Que deveria não prezar a desigualdade. Ela faz a engrenagem funcionar de maneira completamente distorcida e ela propaga a desigualdade. Ela é a fonte da desigualdade. A tutela é a fonte da desigualdade. Quando você, além de deixar o tutor ser o tutor, ou seja, ser o governante, ser o rei, ser o presidente. Além de você deixar ele, você é acuado por certos sistemas de defesa. Tipo o exército, tipo a polícia federal, tipo as polícias militares. Que são o braço armado do governo. Ou o próprio sistema jurídico, que também é um braço armado do governo, se ele for usado a favor do governo. Ele literalmente mantém o poder, ele escraviza a sociedade. Então o tutor se torna ditador. E a sociedade é uma sociedade extremamente babaca, extremamente filha da puta, que é a nossa. Enfim... Eu até falei besteira, não é falar besteira. Enfim... Pra você quebrar essa tutela, é simples. Você tem que fazer as instituições serem reguladas. Se as instituições não são reguladas, você tem que asfixiar as instituições. O que é asfixiar as instituições? Ver de onde vem a fonte de poder delas. A fonte de poder delas vem da massa, vem do comum. Então você tem que ser uma sociedade que tem uma força muito grande, popular. Ou seja, manifestação, revolução. Você desestrutura e reestrutura as organizações. Você tem que tirar todos os corruptos. Você tem que purificar as instituições pra que o poder tutelar seja regulado. E que o professor, ou que a pessoa que tem poder sobre a sociedade, que está jogando a sociedade no abismo, pare de jogar a sociedade no abismo. Ele seja jogado no abismo e vocês horizontalizem. Tirem a pirâmide e horizontalizem a sociedade. E nisso, desfinanceirizando. Tirando o financeiro. Não tem palavra que eu não consigo. Tirando o lado financeiro, tirando o lado do poder, tirando o lado do acúmulo, do simbologia do poder. E pondo pesos e contrapesos pra fazer uma gerência equidistante, equidinâmica, equilibrada na sociedade. Que distribua dignidade educacional, de saúde e todas as outras bens mínimos da civilização para a sociedade. Isso é uma sociedade regulada. Então, tutela é natural. A gente tutela o meio, o meio nos tutela. Entendeu? É uma via de mão dupla. E a pirâmide é a mesma coisa. A gente é a base da pirâmide e o topo da pirâmide é aquilo que nos escraviza. Mas a gente pode mudar a relação. Assim como a gente mudou a relação com o meio ambiente. E hoje em dia a gente tem uma relação muito mais predatória com o meio ambiente. E não é mais o contrário. O meio ambiente, antigamente, era mais, digamos, predatório para com o humano. Hoje em dia a gente é predatório para com o ambiente. E tem uma certa potência de sobrevivência para além do meio ambiente, digamos. Se a gente for pensar num ponto de vista antropocêntrico, onde a gente tem uma espécie de, pelo menos um pouco, superação dos limites ambientais, do meio ambiente. Ou da vida em geral. No caso da sociedade, que a organização é entre pares, entre semelhantes, tem essa mesma dinâmica. A gente pode também superar a ditadura. E o como superar a ditadura? Ver como ela é exercida. E o como ela é exercida? Pelo braço armado, principalmente, e pelo braço legal. Legalista. Se o braço legalista, o braço armado e as comunidades, as comunidades, não, as câmeras de representação nossa, que é o Senado, que é os deputados, não representam, convoca novas eleições. Como é que se convoca novas eleições? Para o país. Como é que se para o país? Parando o país. E aí você tem que fazer uma pegada diferente. Você tem que esvaziar o poder dos empresários, ou dos donos, dos proprietários, para que você consiga com que esses proprietários não acabem indiretamente destruindo com a revolução. Porque se você manter o poder dos proprietários, donos, enfim, dos campos, da essência da vida, e você não consegue, você poda pela raiz o movimento revolucionário. Então a tutela não é cancelada, ela não é reorganizada. Então o que você teria que fazer? Teria que, além de convencer, e nesse sentido aí um pouco marxista, mas tomar os meios de produção para distribuí-los de maneira que as necessidades sejam supridas, excluir as lideranças ou tombar as lideranças de poder, que aglutinaram o poder que é o topo da pirâmide, purificar as instituições, reorganizar as instituições, reequilibrar a distribuição de terra, a distribuição de tudo aquilo que acumulou muito poder, que é a pessoa que está literalmente escravizando a sociedade. Ou seja, fazer reforma agrária, fazer reforma tributária, fazer reforma da previdência, de maneira a privilegiar a distribuição das coisas. Fazer uma reforma financeira, não sei, fazer uma reforma democrática, todos os tipos de reforma, mas uma reforma solidária, uma reforma para a sociedade, uma reforma que faça, se direcione para o coletivo, e que esvazie a tutela no sentido negativo, e que deixe a tutela no sentido positivo ou neutro. E preferência neutra, porque se ficar no positivo é perigoso, a gente, não sei, uma troca neutra é um pouco mais saudável, eu acho. Porque a troca positiva, ela já gera lucro. Então, ela gera financiarização, porque alguém está lucrando. Então, tem que ser neutro. Mas esse neutro, de maneira fundamentada, que consiga, digamos, é muito complicado, porque o capitalismo, como ele afunila recursos para facções específicas de interesse específico, certas facções têm um poder, por exemplo, a ciência e tecnologia. Ela funciona de acordo com a pirâmide também, entendeu? Os acadêmicos cientistas, eles estão ali, embora eles devolvam para a sociedade o resultado da pesquisa, o resultado da dignidade humana, e a troca é um pouco desigual, porque eles são financeiramente superiores, são socialmente superiores, são intelectualmente superiores, culturalmente superiores. Então, como você consegue ter cientistas, ter pessoas que façam o domínio da natureza, o domínio do técnico e devolvam para a sociedade sem que eles sejam criados uma pirâmide, entendeu? Onde todo mundo tem a dignidade cultural, a dignidade intelectual, a dignidade científica, a dignidade de respirar em uma sociedade igual, ou igualitária, ou decente. Então, tudo isso aqui para pensar, de acordo com o ponto de vista da tutela, uma sociedade tutelar, em uma sociedade de financiarização da vida, que nada mais é do que a alocação de poder em segmentos específicos, que é nada menos do que alguém ter mais do que o outro, ou alguém ter vantagem sobre o outro, ou alguém escravizar o outro, ou ter abuso de poder, ou ter abuso de liberdades individuais que oprimam o outro, entendeu? O outro seja o mais fraco, seja o mais, sei lá, tímido, seja o mais novo, de idade, seja do gênero, ou seja da opção sexual, seja da minoria, seja da raça, da cor, tudo isso é opressão e é oprimido dentro de um berço social machista, num berço social preconceituoso, onde o tutor, ele não lidera, mas ele é chefe, onde o tutor, ele não guia, mas ele empurra, onde o tutor, ele usa e abusa das pessoas, e esse percurso de abuso não pode ser aceito. Esse percurso de exploração, esse percurso desigual, de doente, de, enfim, de decadência social, de decadência completamente mesmo, uma decadência humana, não pode ser aceito. Então, uma sociedade tem que se regular, uma sociedade tem que se regular, tem que se reestruturar, reestruturar as suas estruturas de poder, as suas estruturas de, enfim, estruturas de governo, tudo aquilo que gerencia e regula a sociedade, que são todas, enfim, eu falei a palavra aqui, são os parlamentos, são as instituições, tem que reestruturar as suas instituições, que são instituições de gerência, que funcionam como órgãos de regulação das interações interpessoais, por exemplo, no caso do comércio financeiro, os juros, as taxas diversas, derrubar os bancos, tirar o poder dos bancos, para que eles não explorem a sociedade, e não se tornem um monopólio de poder, as empresas, como elas dignificam o trabalho do empregado, como elas dão tempo livre para ele, o salário, o décimo terceiro, as férias, ir em outros direitos trabalhistas, regular a sociedade, regular o governo, não existe governo perfeito capitalista, não existe governo perfeito neoliberal, não existe governo perfeito que seja, que tenha um tutor, que tenha um poder a mais, então é quase impossível, é meio utópico, mas a sociedade ideal seria uma sociedade onde a hierarquia não existisse, onde não existisse meritocracia, onde todos pudessem literalmente acessar e ter acesso a tudo, de graça, sem chantagem nenhuma, sem troca nenhuma, mas sim, simplesmente no berço comum, onde todo mundo fosse igual, equivalente, e todo mundo pudesse ter tudo o que deseja, socialmente falando, ou seja, dominar a natureza, para a natureza prover para a gente, uma ausência de necessidades, ou seja, uma pungência de recursos, uma pungência de dignidade, e a partir dessa dignidade em excesso, que sobra para todos, todos poderem ter a mesma parcela, ou a parcela que cabe a cada um, de maneira ecodinâmica, de maneira equidistante, ou seja, com equidade, cada um poder acessar aquilo que precisa, para sobreviver do modo que precisa, ou seja, se você quer entrar na faculdade, a faculdade é aberta, se você quer se candidatar para o governo, você é livre para fazer isso, você tem liberdade plena, a nossa cidade não funciona com liberdade plena, ela funciona com opressão, e com chantagem, e troca de favores, então a tutela não está só no governo, a tutela está em todas as relações humanas, eu quero dizer que é muito difícil a gente quebrar, a parte da sociedade tutelar, por causa da nossa própria condição, e estruturação moral, a nossa própria condição, e estruturação social em geral, intelectual, a nossa estruturação política, e como a gente enxerga o mundo, e como a gente organiza o mundo, então para quebrar a tutela, para que ela não seja mais opressiva, e para que a financiarização, ou seja, o acúmulo de poder, não aconteça ao ponto daquele que tem poder, efetivar a corrupção junto ao poder, que é o que acontece com constância e frequentemente, que nada mais é do que virar um líder, ou um chefe, ou um ditador, e ser cultuado, pior ainda, ele ser erigido como um líder e um ditador, e as pessoas fazem isso historicamente, a gente cultuava monarcas, a gente cultua déspotas, a gente cultua corruptos, a gente cultua instituições quebradas, a gente almeja ser um corrupto, a gente almeja ter poder, a gente almeja ascender na pirâmide, a gente almeja ser o cara que tem o chicote, ou seja, a nossa instituição educacional, e moral, e social, está corrompida na raiz, então para você conseguir, fazer uma sociedade tutelar, que não seja mais injusta, e que não tenha mais financiarização da vida, precisa de uma reestruturação, na própria organização social basilar, que é a reestruturação da educação, dos tratos morais, dos tratos de visão de mundo, dos tratos de interação com o mundo, um respeito, um reequilíbrio das próprias estruturas mínimas, individuais e coletivas, para que as pessoas sejam mais dignas, mais respeitosas, mais tolerantes ou compreensivas, mais sábias, mais, enfim, e tudo isso é impossível, quase, é bem utópico, então o que eu quero dizer é que no fundo, no fundo, no fundo, a sociedade tutelar sempre vai ser uma sociedade desbalanceada, provavelmente vai ser desbalanceada, e que a gente vai para o abismo uma hora ou outra, querendo ou não, enquanto tiver hierarquia, enquanto tiver pirâmide, enquanto tiver injustiça e acúmulo de poder, ou seja, a financiarização da vida, a tutela vai se tornar uma tutela opressiva, e o pai, ele vai ser para além do pai, aquele que ensina a moral, no sentido do negativo, ou a regra, ou a lei, ele vai ser tanto a lei, quanto a moral, quanto o referencial, quanto o horizonte, que a gente vai tentar abraçar, que a gente vai tentar se tornar, a gente vai ser escravo dele, e quando a gente se tornar a posição dele, a gente vai ser escravizador, a gente vai tomar o chicote, e vai começar a chicotear a próxima geração, que é a pegada de, quando você se liberta da escravidão, você começa a comprar escravos, porque você é um escravocrata, a nossa cultura é escravocrata no sentido tutorial, a sociedade tutelar, é uma sociedade injusta, de financiarização, ou seja, alocação de poder, em segmentos, em indivíduos, ou segmentos da sociedade, desbalanceada, desequilibrada, que gera um monte de, digamos, convulsões sociais, e dores e sofrimento, inviável, não infinitamente, insaciavelmente, é uma sociedade autodestrutiva, isso é a sociedade humana, a sociedade humana é tutelar, desde sempre, e ela adveio, adquiriu isso da natureza, aparentemente, eu diria, mas eu não tenho certeza disso, eu tenho que pensar mais sobre o assunto, e no sentido moral, falando, no sentido moral, falando, no sentido antropocêntrico, falando, a nossa cidade é um desastre, a nossa existência humana é um desastre, sempre foi, e sempre vai ser, embora tenha sociedades específicas, que aparentemente, conseguiram ter uma espécie de, respiro, de dignidade existencial, onde o desequilíbrio, foi mitigado, onde a injustiça é mitigada, onde a gente tem uma harmonia, e uma coletividade, uma troca, e uma harmonia mesmo, no sentido pleno, da palavra, onde todos tem, uma vida plena também, então, essa pegada, eu sei que esse vídeo ficou bem longo, está com 40 e poucos minutos já, mas é um tema, que eu realmente, queria falar bastante, porque, é um tema central, para se entender política, para se entender, onde está o poder, e onde você está no poder, se você tem, ou você está submisso ao poder, quem está exercendo o poder, se é a natureza, se é o indivíduo, se é o coletivo, o segmento da sociedade, como isso acabou, alocando-se nessa pessoa, da onde vem o poder, dessa pessoa, quem oferece, os mecanismos específicos, que garantem o poder dela, seja o dinheiro, a propriedade, a posse de alguma coisa, a posse da cultura, a posse da ciência, a posse do poder militar, do poder da violência, porque ele tem esse poder, como combater esse poder, como esvaziar esse poder, e como disseminar a justiça, e como através disso também, criar, uma cultura, que seja, humana, e onde todo mundo, não existe preconceito, não existe mais machismo, não existe feminismo, no sentido forte e negativo, não existe preconceito, não existe mais racismo, não existe mais homofobia, então, tudo isso tem a ver, com essa teoria, que eu falei aqui, da sociedade tutelar, ou sociedade tutorial, e o modo como, essa tutorialidade, é corrompida, pela alocação, financiarização, da vida, ou do poder alocado, enfim, vocês entenderam, eu estou me repetindo aqui, é isso pessoal, obrigado por me ouvirem, e desculpa mesmo, por ter ficado longo, mas é isso aí, falou pessoal, tchau, tchau,